Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande? Vamos com a participação da Lorraine França, que chega com informações para a gente direto da capital, Lorraine. Antes eu queria saber se aí em Campo Grande choveu ontem, como aqui em Três Lagos, aqui choveu tanto Lorraine, tanto transtorno, ruas, avenidas alagadas, casas inundadas. E aí na capital, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você também, a todos, perdão, a todos e todas que nos acompanham. Olha, choveu bastante aqui em Campo Grande ontem, a gente teve aí uma média de 20 milímetros só no dia de ontem, é uma quantidade significativa de chuva, isso significa que em um metro quadrado ali, a chuva registrada é de 2 milímetros, só para a gente entender o que são esses 20 milímetros. E foi um temporal bastante forte aqui na capital, inclusive há dados aí a respeito dos raios que caíram aqui em Campo Grande, foram mais de 435 raios durante a chuva de ontem, e foi uma chuva rápida, não foi uma chuva que demorou assim, foi num período da tarde, cerca de uma hora mais ou menos que a gente teve de chuva aí, depois o tempo já um pouquinho menos chuvoso, embora a gente tenha registrado aí um dia bastante nublado, e aí a gente teve alguns transtornos, claro, aqui em Campo Grande a gente tem problemas de alagamentos no centro da cidade, de queda de árvores também toda vez que chove, viu Ana? Mas nada assim muito complexo, muito complicado, mas tivemos sim chuva forte, bastante raio, e também alguns transtornos pelo trânsito e até pela cidade, viu?